Sao Paulo, seja uma lembrança que o brasileiro gosta de guardar e mano de Copa do Mundo e o álbum de figurinhas. A Panini, que detemos direitos no Brasil para o Mundial da Rusia, fez nos últimos dias uma espécie de esquenta, no sou site, com a opção de compra online de 3 opções de Kids. A apresentação oficial da versão 2018 do álbum acontece hoje, mas a previsão é que os livros o comecem a chegar às bancas a partir da segunda quincena do mês. Antes mesmo do álbum da Copa com as 32 eles o es começar a ser oficialmente distribuído, as bancas de jornal já tem sentido o aumento do número de interessados em busca de informações sobre a edição deste ano. Os mais ansiosos preferirão fazer reservas para garantir que estará o como produto em maus assim que o primeiro lote for distribuído. Na central de atendimento da Panini, o interesse nao é diferente. Segundo informação da empresa, a procura é grande isso vai aumentar a partir de agora. Ao todo, de acordo com imagens divulgadas na internet, será o 682 cards, sendo que 50 deles encuadram na categoria, especiais, na loja online da Panini. Ainda nao é possível comprar os pacotes a bolsos de cards, cada um virá com 5 unidades. Para a edição 2018 do álbum, será o oferecidas algumas opções de kit, como o livro ilustrado com capa dura mais 12 envelopes 49 reales con 90 centavos, a alternativa com capa feita com papel cartão e os mesmos 12 envelopes 31 reales con 60 centavos, ou apenas o álbum na modalidade papel cartão por 7 reales con 90 centavos. Ainda o chamado kit premium, composto por um álbum com capa dura, 10 envelopes e um poster das e lesão brasileira de futebol, vendido por 35 reales con 91 centavos. De acordo com a empresa, a data oficial de lançamento é 15 de março. Usé já, que em comprar agora pela loja virtual da empresa vai precisar esperar mais alguns dias para ter o produto em maos. A informação nao é confirmada pela Panini, mas comentase que, assim como acontece, em mundiais anteriores, os álbums, acompanhados de um pacote de figuriñas, também poderá ser distribuídos gratuitamente na edição de jornais diários do dia 18. Além da venda antecipada na loja virtual, neste ano a Panini lançou um site, o escalometro, www.escalometro.com.br, que permite fazer a escalação das e lesão brasileira. Para tornar a promosão mais atraente, a empresa está sorteando smartphones. Os participantes que acertarem 100% dos jogadores escollidos para compor a equipe do técnico Titebao com correr em 25 de maio a uma Smart, CV de 55 polegadas. Ao todo, a promosão terá 106 premios. Como acontece, em copas anteriores, pode ser que os nomes escalados por Titebao se chamamos mesmos que estão nas figuriñas, já que o álbum será lançado agora e a divulgação da lista do treinador só em maio. Com este espaço de tempo, corremos o risco de incluir jogadores que nao fará o parte da escalação oficial, pois nosa lista é definida com cerca de seis meses de antecedência, disse José Martins presidente da Panini, por meio de nota. Pensando nisso, desenvolvemos o escalometro para os colecionadores e divertirem testándose. O que queremos, independentemente de acertarmos ou nao, é torcer para que os jogadores que estarão na Rússia tragam o exa para o Brasil. Estra diferença entre a publicação da Panini e a escalação real é que no álbum de figuriñas ou espaço é para apenas 18 jogadores por selesão, en cuanto que a escalação oficial é com 23 nomes. Para aumentar a interação, a plataforma online permite formar a chamada selesão da galera, de esa forma, será possível saber os...